Música Fala aí galera, também começando com vocês mais um vídeo aqui no canal, tá bom gente? Faz um tempo que eu não apareço aqui com o vídeo E hoje eu estou aqui aparecendo com um vídeo fofinho, tá? Eu vou dar uma explicação bem rápida, o nome do jogo é Animal Shelter, da imoversion, tá bom? Vou estar aqui explicando como funciona, porque eu pude aprender um pouco sobre ele É bem básico, né? Inclusive Então a primeira coisa que eu quero pedir é você já deixar o like aí, tá bom gente? Pra quem gosta de animal, vai adorar o jogo Pra quem não gosta, vai passar a gostar, porque os animais são ótimos e não fizeram nada pra ninguém Então vocês vão gostar muito É tipo... parece ser terapêutico o jogo, entendeu? É você cuidar dos animais, digamos assim Então eu quero que vocês me acompanhem aqui, tá? O jogo tá em inglês, mas eu já vi o básico, eu sei o que é, onde tem que clicar, etc Hoje vamos estar aqui fazendo uma missãozinha, tá bom? Tem gato, tem doguinho, entendeu? Então vamos começar aí Primeira coisa, eu tô jogando aqui com o teclado e com o mouse, mas é possível você jogar com o controle também, tá bom? Mas eu optei por jogar com o controle e... controle não, com o mouse e o teclado, tá bom? Vamos começar aqui, ó, o start Pra quem não sabe o que é start, pelo amor de Deus, gente, todo mundo sabe o que é start, né? Aqui é start, olha, aqui você escolhe Ou dog ou cat Você escolhe se você vai querer cuidar de cachorro ou de gato, entendeu? Você pode jogar com cachorro, depois com gato Seja qual for, entendeu? Eu vou escolher dog aqui de primeira Pra gente ver como funciona, tá bom? Já estamos aqui, olha Estamos aqui já Acho que isso aqui é um... Não sei se é um canil, não sei Dog room É um canil Acredito que seja um canil Tá? Aqui tá dizendo bem-vindo Tá mostrando as coisas que você pode fazer, ó Pode dar banho Pode brincar, entendeu? Levar para casa Mexer no sistema Cuidar dos animais Tem tudo aqui, tá bom? Aqui tá dizendo aqui, ó Usa W, A, S, D e o mouse Pra você mexer, tá bom? Bom, ok Vou dar start aqui Click wait to close Clique para fechar Não sei se é ninguém não Mas é coisa assim Ó, então Estamos aqui, olha A gente pode dar um tour Pra mostrar como é Aqui é onde tá uns dogs Ali, se vocês puderem ver Tem um dog ali Sinceramente eu jamais botaria meu dog assim Sério Mas aqui é um lugar pra estar cuidando deles, né? Ó Aqui é o quê? Aqui é o dog Skates Não pode entrar Não sei porquê Não sei o que é dog Skates Aqui é a cat hum Aqui é pra gato, tá? Aqui tem gatos Aqui é uma oficina Shelter Oficina do lugar, né? Aqui é o banho E tosa Aqui é o banho e tosa Que acho que é exatamente O que a gente vai fazer hoje, tá? E aqui é a clínica Clínica veterinária, né? Nada mais, nada menos Onde cuida dos dogs E cats E os demais animais Aqui tem até um outdoor Assim que se fala Um outdoor lá, ó Isso aqui é bem americano, gente Bem americano Então o que eu pretendo fazer aqui, ó? Gente, pretendo dar banho num doginho Tá ok? Então vamos começar aqui Vamos tá pegando um doginho ali Tá? E vamos pra lá Pra aqui, ó Pra casa Branca Casa branca no nome do presidente O lugar onde vai dar banho e tosa Tá bom? Então bora lá Começar aqui Abrindo a porta Ó Tá Não sei Não sei Mas olha Quem levar é a Roma Se inglês ou português Tá aqui, ó Você chega aqui Abre a porta Canals Acho que é o nome dele Ó Tu já entra aqui, ó Ó O esquerdo é pet-pet E o direito é pick-up No caso, acho que é pegar Isso, ó Você pega ele Ele é voador, né? Super normal Não tem nada de anormal aqui Aí vamos pra cá, ó Vamos levar ele pro banho Tá? Aqui, banho e tosa Aqui Eu chamaria de banho e tosa, né? Vamos que vamos Dar banho no sujinho Aqui Aqui está o banho e tosa Tem até barca de lavar Acho que pra lavar as toalhas dele Aqui é o banho e tosa, ó Vocês podem ver O lugar onde você vai dar o banho Tem shampoo aqui Deixa eu botar ele no chão Vamos lá Aqui tem a esponja, né? Esponja Tem o shampoo Aqui tem aquela esquiadeira Que você tira o pelo assim Brush Chama brush E tem secador Pra você secar o pelo dele Entendeu? Tem toalhas aqui Tem a mangueira aqui E ele tá aqui Tá bom? Ah não As toalhas são aqui Ah, enfim Tem um milhão de toalha aqui Deixa eu ver É isso aqui, ó Vamos explorar aqui o lugar Antes de dar banho nele Que tem o quê? Aqui são paletes É uma areazinha, né? Só acho que deveria estar Mais enfeitado, né? Botar uns negócios aqui Se pá Tem que embolsar Essa parede aqui Mas enfim Aqui não é jogo de obra É jogo de dog Então Vamos começar a dar banho nele aqui Começar pegando a borracha Garden Rose Entendi Esponja Esponja Garden Rose Beleza, next Next é próximo Então é tipo um tutorial Beleza Peguei, ó Peguei a borracha Ele tá bem sujo Coitadinho Se fosse meu Não estaria sujo assim Ó Começa molhando E ali é a barra Que vai mostrando Se vai estar o suficiente Vai estar guiando você A barrinha verde Ele até completar Pô O dog tava cinza, cara Ele é preto Com marrom e branco Coitadinho Um milhão de água Um milhão de águas depois Completou a barrinha, tá Completou a barrinha Eu já posso soltar A borracha Posso pegar agora o shampoo, né Pego o shampoo É, medical shampoo Shampoo medical Acho que é pra pulga Aí eu vou lá e boto nele Ó, boto Shampoo rosa Foi já Foi Eu coloco de volta Pego a esponja Calma aí Beleza Peguei a esponja Engraçado que acho Que o cara é fantasma, né Porque não tem mão Não tem nada Ah não, porque é eu Enfim Aí aqui, ó Começa a esflegar o doguinho Ó, pra deixar ele bem limpinho Lavar o bombonzinho A perninha Deixa eu chegar pro lado aqui Pra ver Hoje o pé tá ficando vermelho Eita, foi mal Pronto, ó Completou Aí tu coloca a esponja de volta Né Aí tu pega a borracha Pra enxaguar ele Que pelo amor de Deus Ninguém merece Vamos lá Tá me olhando Acho que me achou bonito Pega a borracha E usa Pô, mano O cachorro ficou branco Meu Deus Ele ficou branco Banho todo sábado Ih, tem mais espuma Beleza Completou já, ó Completou Pronto Agora eu largo a esponja A esponja não A mangueira Provavelmente eu pego A esquiadeira, né Deixa eu ver Poxa, meu filho Você larga tudo no chão O esquerdo Você penteia O esquerdo Isso É o esquerdo que penteia Tem que dar uma penteadinha aqui Beleza É até simples Deixa eu botar aqui Botar aqui em cima Ou no chão Depois eu cato Deixa eu pegar aqui O secador Ah, secando ele Ele vai inchar Ele vai ficar, ó Sequinho A cor muda Ah, ele vai ficando fofinho Cachorro molhado Caraca, ele tá mudando de cor Esse cão é neon Não é possível Foi Perfeito Aí eu coloco aqui Eita, meu Deus Nem sou atrapalhada Xampuzinho Pentinho Agora dá Ah, pô Agora pentei, pô Agora tá certo Beleza Ó Prontinho Bota no lugar Perfeito Nem preciso usar toalha Toalha só de enfeite aqui Só pra dizer que tem Nem preciso usar Tá limpinho agora Agora eu vou pegar ele Bom Será que aqui tem um lugar Tipo um quarto Pra ele ficar Vamos ver Vamos explorar aqui Dar uma olhada Aqui é o que? Deixa eu ver Oficina Tem caminha pra dog Não? Pô Não pode voltar pro canil, cara Não pode voltar pro canil Acho que não tem um quartinho Pô, mano Eu quero fazer o melhor por ele Botar ele lá Não vou botar de novo não Nem pensar Vamos ver se na clínica Tem um lugar Aqui é a clínica Pô, mano Lugar deserto Só tem eu aqui Não, ele tá bem Ele tá bem Não tá dodói não Mano, acredito que não tem lugar Pra ele ficar Ele vai voltar pra lá Ele vai ficar sujo Ah, mano Não quero botar ele lá não Bom, doguinho Eu acho que eu vou te dar uma liberdade De você dar uma passeadinha Que tal? Tem como você ficar no chão? Não pode deixar ele no chão aqui Mentira Ah, pode sim Que susto Ó, você tá aqui Só que aqui é mato, né? Provavelmente você pode se sujar Ah, ele andando Que bonitinho Ele sabe andar Pra ser que ele ficava parado Mas aqui, ó Gente, olha isso, mano Aqui tá só Deixa eu ver E aqui Tem que botar uma comida Waterborne Não tem comida pro dog? Que estranho Cadê ele? Eu vou deixar você livre, amiguinho Vou deixar você livre aqui Tá totalmente livre aqui Aqui dentro, é claro, né? Porque lá fora Talvez seria perigoso E pronto Agora o jogo tem fantasma também A porta fecha sozinha Pronto Pronto Perfeito, né? Bom, gente Pelo menos tá de banho tomado, né? Tá de banho tomado Foi a primeira fase Que a gente conseguiu fazer aqui Cadê ele? Bom, galera O vídeo foi esse, tá bom? A primeira parte Que a gente fez aqui Foi dar banho nele Se vocês quiserem mais Mais vídeos desse jogo aqui Agora a gente levando ele na clínica Levando ele lá no Qual nome disso aqui? Aquele quarto ali, né? Tem a clínica Tem o banho tos E tem aquela porta que tá fechada Que eu acho que provavelmente Ela deve habilitar pra gente entrar Se vocês quiserem mais Deixem aí nos comentários Tá bom, gente? Deixa o like humilde aí E é isso, galera Tamo junto Trate sempre bem os animais Tá ok? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau